Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca de sol da aliança no meu dedo mal Que ela me deixou, mas é de um mês O cheiro de shampoo Não vendo ainda até ela usar daquele bebê e tal azul Essa gelada eu vou beber É a velha e a saudade que eu tô Sem goza Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber É a velha e a saudade que eu tô Pra minha cheiroz Se ela não voltar pra mim o seguro pode acabar agora Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca de sol da aliança no meu dedo mal Que ela me deixou, mas é de um mês Na banho ainda tem o cheiro de shampoo Não vendo ainda até ela usar daquele bebê e tal azul Essa gelada eu vou beber É a velha e a saudade que eu tô Sem goza Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber É a velha e a saudade que eu tô Pra minha cheiroz Sem goza poda acabar Agora A viajar A dona A O A A Legenda Adriana Zanotto